Pronto, foi saldo. Agora, a gente vai ter que ir lá no... Eu ainda estou trabalhando aqui, mas eu vou desprezar para vocês em breve, né? Eu acho que eu ainda não publiquei, né? Deixa eu ver se eu publiquei, né? Deixa eu ver se está publicado. Eu acho que ainda não publiquei. Mas eu vou publicar para vocês em breve, né? O nome vai ser Sai Gen. Sai Gen. Não está acumulado ainda. Só uma história para o que é o Sai Gen, para vocês saberem o que está acontecendo. Está no meu livro, né? No livro sobre Etiquesha Tibete, eu explico melhor a história. Lembra do e-book que eu falei para vocês no início, né? Naquele e-book eu explico melhor para vocês a história. Mas a história, né? Porque... Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Mas eu vou disponibilizar para vocês. Já está basicamente pronto. Já está no jeito, né? Para disponibilizar. Isso aqui é a forma como eu desenho o site, né? Se vocês terem curiosidade, eu tenho um curso. Na YouTube, eu ensino a fazer esse tipo de site. Usando um chatbot. O curso, acho que está em inglês. Eu não falo a memória. Suponho que vocês terem curiosidade. Mas a ferramenta que vocês terão, já está basicamente disponibilizado. Eu só preciso publicar. Eu acho que eu já publiquei. Eu só preciso fazer alguns acusos, mas vou deixar para vocês. Vai aparecer naquela lista, né? Que vocês viram anteriormente. Mas... A partir da história, que está abrindo, né? A partir da história, surgiu um grupo de estudantes de doutorado. Acho que da MIT, que foi. Eles publicaram um artigo, né? Na verdade, eles publicaram uma ferramenta chamada SIGEN. Se vocês procurarem a ferramenta aqui, vai aparecer. Lá no em público, eu explico melhor para vocês o que é a SIGEN. Lá no em público, eu explico melhor para vocês o que é o SIGEN. Mas basicamente, eles publicaram um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas aqui. O SIGEN aparece em várias partes, né? MIT, também na MIT. Qual era a história? A história era a seguinte, que essa ferramenta, isso foi muito antes do ChartBT, muito antes, né? Essa ferramenta conseguia gerar artigos científicos. Se você pergunta um artigo científico gerado pelo SIGEN, é igualzinho um artigo científico. Mas qual que é a diferença? A diferença é que é tudo aleatório, né? Não tem nada ali. O artigo fala coisa com coisa, mas ele segue o padrão de um artigo científico, ele gera figuras, ele faz tudo que um artigo faz, só que é aleatório. Qual que era o objetivo? O objetivo dessa ferramenta era mostrar que o sistema de revisão por pares, e se você estiver de curiosidade, eu tenho um livro inteiro sobre o sistema de revisão por pares, era mostrar que o sistema de revisão por pares, ele é aleatório. Ou seja, ele não... Nós temos um e-book na nossa coleção, são sete bursas no momento, um deles é especificamente sobre o sistema de revisão por pares. Tem dois, na verdade, mas um especificamente sobre o sistema de revisão, do ponto de vista do revisor. Então, o que o livro explica, o SIGEN, na verdade, está no livro sobre isso, o que ele explica é o seguinte, que o SIGEN conseguia gerar artigos aleatórios, que não diziam nada com nada, diziam coisa com coisa, e esses artigos eram aceitos no sistema de revisão por pares. Isso mostra que mesmo um artigo aleatório, que fala bobagem, que não fala nada com nada, coisa com coisa, é um bote que gera artigos aleatórios, ele foi aceito no sistema de revisão por pares. Esse que era o problema. Então, o SIGEN, na verdade, não tinha nada de artificial, não tinha nada de modelo de linguagem, era um artigo estúpido, e que os artigos já eram aceitos. No caso do SIGEN, que eu chamei de SIGEN GBT, ele realmente é inteligente. Eu falo isso no livro, antes de eu criar essa ferramenta, eu já comentava isso no livro, que tinha como fazer isso. Agora, o que eu fiz foi, realmente, colocar na prática, e colocar a ferramenta para posicionar. Então, o SIGEN é basicamente isso, ele vai gerar para você um artigo, em futuro, eu estou trabalhando para que a gente, você também possa salvar imagens, e mais, né? E mais. Mas o que é mais importante, é você ter em mente que, esse artigo, nesse caso, não é aleatório. Ele, como você viu, ele é baseado em coisas que você coletou de uma conversa com o banco de dados, que você vai poder também colocar anotações manualmente, você vai poder colocar anotações no cafezinho, que seja um artigo mesmo, para eles ter bancos de dados. Mas no caso do SIGEN, esse artigo não é aleatório. Mas é basicamente isso.